Oi, pessoal! Hoje eu vou contar pra vocês como eu montei o enxoval da minha casa. Foi uma grande atrapalhada, mas no final deu tudo certo. Então, aprenda comigo! Como eu disse pra vocês, foi uma grande atrapalhada, porque na época eu não tinha noção nenhuma de como a gente poderia montar o enxoval. Na verdade, eu saí caçando várias listas na internet e eu acabei me deparando com itens que eu pensava Jesus Cristo! Quando que eu vou usar isso? Mas eu preciso ter na minha casa. Em compensação, eu tava extremamente preocupada, porque eu não tinha ideia de quanto que era pra mobiliar uma casa nova, pra eu decorar, colocar móveis e ainda tinha os itens do dia a dia. Então, era uma grana lascada. Graças a Deus que nessa época eu não tava planejando a minha festa de casamento. Então, o meu gasto foi um pouco menor, mas mesmo assim foi um gasto e tanto. Bem, como que eu fiz essa atrapalhada? Na verdade, eu até imprimi uma listinha aqui de coisas absurdas, pro meu caso, que fique claro, pra montar esse enxoval. Primeiro, eu lia e eu falava, gente, olha só, pra vocês terem uma ideia, era só eu e o meu marido. E eu peguei aquela lista e eu falava, caramba, eu preciso comprar tudo que tá aqui. Seguinte, avental, toalha de mão, toalha plastificada, batimão, afiador de facas, e eu saí comprando tudo. Peguei a listinha e fui comprando os itens. Gente, pergunta se eu usei as coisas que estavam ali. Muitas das coisas que eu comprei, eu não usei. Então, essa é a primeira dica de ouro. Quando você for montar o seu enxoval, eu acho bacana você realmente pegar umas duas listas pra você ter como referência. E essas listas, você olhar com frieza e pensar se aquilo vai ser útil no seu dia a dia. Você pensar no seu estilo de vida. Por exemplo, você recebe pessoas na sua casa constantemente? Vocês gostam de tomar vinho ou cerveja? Se vocês preferem cerveja e praticamente não tomam vinho, não tem necessidade de, logo agora, já sair comprando as taças. É um produto que você pode comprar mais pra frente. E a casa também, quando a gente monta, no começo ela não tá certinha. Você sempre vai esperar um pouquinho pra convidar as pessoas. Enfim, são nessas coisas que você tem que pensar antes de comprar esses itens. Vamos lá, será que eu gosto de comer sobremesa? Que eu gosto de comer sorvete? Então não faz sentido eu ter um kit de sobremesa? Eu não tô falando que você não precisa pro seu dia a dia. Mas que, por exemplo, se você quiser economizar um pouquinho, reduzir os custos e se você acha que naquele momento não tem necessidade, eu aconselho você a não comprar. E que fique claro, no meu caso, eu fui morar junto antes de ter a minha festa de casamento. Então eu tive que comprar muitas coisas que eu poderia ter incluso na minha lista de presentes de casamento. Por isso que nos outros vídeos eu contei pra vocês que eu fiz a lista de presentes online. Porque daí todos aqueles produtos deu um total de X mil reais. E esses X mil reais eu acabei trocando por uma cama queen. Porque quando me mudei, a gente comprou uma cama de casal normal. E eu e o meu marido, a gente se batia muito. Foi complicado. E ainda tinha o Mike, nosso cachorrinho, que às vezes queria dormir com a gente na cama. Então tem as vantagens e desvantagens de você morar antes. Porque muitas coisas você vai ter que ter um gastinho extra que você poderia estar ganhando quando você fizesse a sua festa de casamento. Agora o que eu te falo? Realmente o princípio é esse. Você pegar as listas, olhar com frieza, ver o que está adequado pro seu dia a dia. Olhem só as coisas que tem. Dois roupões de banho. Meu marido não usa roupão de banho. Meu marido é extremamente calorento. Ou seja, por que eu vou comprar dois roupões de banho? Eu uso roupão? Eu acho super legal. Falar, ai que delícia, tô rica aqui. Lavei o cabelo, tô de roupão. Mas será que eu uso todo dia aquilo? No meu caso eu não uso. Então por que eu fui gastar dinheiro com o roupão? Eu comprei o roupão, gente. Pelo amor de Deus. Afiador de facas, que eu já falei. E realmente não fez sentido nenhum. Nunca usei. Eu acabei doando. Na verdade eu já moro junto com meu marido há quase seis anos. Então muita dessas coisas eu já acabei passando pra frente. Porque não tem utilidade. A gente mora em apartamento e é tudo pequenininho. Então qualquer espaço extra tá valendo. Quatro mantas pro quarto. Por que que eu vou comprar quatro mantas? Eu não recebo visitas na minha casa. Quer dizer, eu recebo visitas, mas não pessoas que vão dormir na minha casa. Então duas mantas seria o necessário pra mim. E olhe lá. Dois protetores de travesseiro. Ok. Os protetores de travesseiro ajudam muito a manter o travesseiro. Aí ele tá sempre limpinho. Mas será que nessa fase eu preciso comprar? Não posso deixar mais pra frente? Um recheio. Isso aqui, gente, tá na parte de cama. E eu fiquei pensando, o que que é um recheio? Eu imagino que é aquele enchimento de almofada, mas eu não tenho certeza. Ok. Duas saias para box. Claro, se sua cama for box. Mas será que você precisa comprar isso agora? Eu não tenho até hoje saia pra box. Quatro jogos de lençol. Na época eu comprei dois. Porque também ninguém dormia em casa. E os outros dois eu acabei pegando na minha lista de presentes. Porque não tinha necessidade. Então assim, eu tenho guardado. Quando aparece alguém, raramente usa. Mas eu uso raramente. Duas pezeiras. Eu também demorei pra entender o que que era pezeira. Mas eu imagino que é alguma coisa pra você pôr o pé. Avental. Eu comprei avental pra cozinha. Eu nunca usei avental na cozinha. Batedor de ovos. Eu comprei. Eu nunca usei. Boleador. Boleador é aquele negocinho pra você fazer bolinhas de melão e melancia. Uhum. Gente, por que que você vai comprar um boleador? Não tem necessidade. Também vou te contar. Tem aquele descascador de legumes baratinho de 1,99 que vem um boleador na ponta. Então não precisa. Bate mão. Bate mão é aquele guardanapo que você faz assim. Que é só pra você limpar a mão enquanto tá cozinhando. Eu não tenho nem espaço pra colocar um batimão. E eu comprei esse de acho também. Não usei. Cutelo. O que que é cutelo, gente? Eu não sei o que é cutelo. Eu devia ter pesquisado antes pra não pagar mico aqui com vocês. Mas, enfim. Vamos lá. Chaleira. Outra coisa que eu li também. Uma leiteira. Olha lá. Chaleira e leiteira. Esses itens eu não comprei. Porque eu falei. Nossa, não tem por que eu comprar isso. Eu não vou usar. Eu não tenho criança. Eu não tenho filho. Então, assim. Não tomo tanto chá. E quando eu tomo chá, o que que eu faço? Eu coloco no micro-ondas o saquinho lá e rapidinho ele tá pronto. É básico papum. Então, por que que eu vou gastar 100 reais numa leiteira, mais 100 reais numa chaleira? Então, o vídeo, a intenção é que vocês realmente abram a mente na hora de saírem comprando as coisas e pedindo as coisas. Pra você não perder tempo, não perder dinheiro e comprar coisa realmente útil pra sua casa e pro seu dia a dia. Mais uma coisa. Taças de licor. Não tem taça de licor. Ninguém toma licor aqui. Por que que eu comprei isso? Eu comprei, gente. Uns quatro pequenininhos assim. E vou te contar. Sabe o que aconteceu? Meu marido usou pra tomar leite condensado à noite. Ele coloca o leite condensado ali nesse copinho de licor e ó. É pra isso o meu copo de licor. Pincel. Quebra-nozes. Extrator de escama. Extrator de escama. Eu não vou limpar peixe nunca aqui em casa. Três formas de pizza. Eu tenho uma forma de pizza. E ó, tá ótima. Me serve super. É, robô de cozinha. Robô de cozinha. Eu imagino que é aquele aspiradorzinho que sai andando. Mas eu também não compraria. Eu deixaria pra comprar, claro, se você quisesse, lá na sua lista de presentes. Porque daí as pessoas dão. Um aspirador básico tá ótimo. Na verdade, aspirador é vida. Então, vocês viram que tem muita lista de enxoval que tem coisas excedentes. Coisas demais. Oito toalhas de banho. Oito não sei o que. Quatro lençóis. Então, às vezes, você começa a comprar, 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 achando que vai usar. E achando que aquela lista que te informou é uma lista, pô, se a pessoa tá falando é porque eu preciso disso. E, às vezes, esse item não é necessário pra você e você acaba gastando dinheiro. Como eu já disse, eu fiz o meu enxoval, me mudei certinho. E depois de um ano que eu fui ter a minha festa de casamento. Daí lá, na lista de presentes, eu comprei as coisas que eu sonhava, que eu achava bacana ter. Como travessas bonitas. Comprei um edredom daí super legal. Eu tinha um básico na minha casa. E nessa lista de presentes, eu pude trocar por um conjunto top de edredom divino. Então, eu não gastei com isso, que foi bem bacana. A cama, como eu contei pra vocês. Depois eu troquei por uma cama melhor. A grande vantagem de você ter uma lista de presentes online é essa. Você pede várias coisas e depois você pode mensurar com aquilo que você mais precisa pro seu dia a dia. Ou aquilo que você sonha. Caramba, eu quero trocar a TV da minha casa. Porque quando eu me casei, eu peguei que tava no meu quarto, super básico. Agora eu vou comprar uma maior. Vale a pena você pensar nisso. Fazer tudo de uma forma que realmente some no seu dia a dia. E claro que tragam alguns prazerinhos. Porque também a gente gosta de sentar num sofá com uma manta gostosa. Com almofadas bonitas. Mas também tem outro detalhe. Muitos itens você vai descobrir se tem utilidade ou não no seu dia a dia. Quando você começar a conviver com aquele novo estilo de vida. Você vai lá. Ai, nossa, eu queria tanto fazer um bolo e eu acabei não comprando uma batedeira bacana. Pô, vamos pedir na lista de presentes. Ou se não você fala, eu vou lá e vou comprar. Vai receber os amigos em casa e não tem um conjunto de vinho. Não é tão caro a gente comprar taças de vinho avulsas. A gente encontra com preços bem bacanas. Então você pode comprar depois. Não precisa mudar com tudo que tem nessas listas. Porque realmente existem muitas listas malucas. E que podem fazer você gastar grana. Então é isso. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis fazer. Foi uma brincadeira pra alertar vocês às listas de enxovais que tem por aí. Vamos pensar no nosso dia a dia. No que a gente pode gastar na nossa realidade, no nosso bolso. Que daí você vai fazer tudo direitinho. E o que você tiver dúvida, deixa pra comprar depois. Agora eu quero o seu like, o seu comentário e, claro, a sua inscrição no canal. Tchau!